Você engenheiro, sabe qual é a melhor oportunidade de 2023 para você se tornar um concursado? Será que é a marinha? Será que é a aeronáutica? Eu sinceramente acho que não, tá? Essas são excelentes oportunidades, mas acho que elas não estão entre as maiores oportunidades de 2023. E eu tenho aqui já o meu preferido nesse vídeo. E eu vou explicar todos os motivos que me fizeram acreditar que esse é o melhor ano para que o engenheiro preste um concurso público. Fala galera, aqui é o meu do Concurseiro Zero Um. E hoje eu estou aqui para te falar então sobre a maior oportunidade para os engenheiros em 2023. E a maior oportunidade, eu já vou falar de cara, tá? É o concurso da Transpeto. E eu vou explicar aqui o motivo disso e por que você que é engenheiro deveria estudar para ela. Mas antes, já deixa aí seu like, porque aqui no nosso canal está cheio de conteúdo, tanto sobre a Transpeto, sobre outros concursos de engenharia. E você deixando seu like aqui, a gente entende que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente pode produzir mais conteúdos como esse. Então olha só, dá só uma olhada aqui na tela, que eu vou mostrar para você o porquê a Transpeto é a maior oportunidade para o engenheiro em 2023. Dá só uma olhada. Bom, de modo geral, a gente sabe que engenheiro não entra na faculdade pensando já em prestá-lo com o curso público. Você pode ver isso pelo seu próprio grupo de colegas de faculdade. Se você jogar uma pergunta lá, quem está estudando para o concurso público, eu acredito que poucos dirão que estão estudando. Justamente porque a gente não é doutrinado a prestar concurso público. E isso acaba excluindo aí muita gente dessa área. E isso já é uma das razões de você prestar um concurso público na área específica de engenharia. Concursos para engenheiro não são a primeira opção. E por isso, entrar nesse mundo pode ser já uma oportunidade. Mas é o seguinte, esse ano de 2023, abriram-se aí as porteiras para concurso público. E esse ano é provável que a gente tenha aí cinco vezes mais vagas que um ano comum. Todos os anos nós temos aí concursos para engenheiro, mas para o ano de 2023, nós podemos ter aí bem mais do que cinco vezes. Tudo isso graças ao concurso da Transpetro, que deve aí puxar para cima essa média. Bom, se você não conhece o concurso da Transpetro, eu vou falar um pouquinho para você como ele funciona. É um concurso com uma prova objetiva de múltipla escolha e lá vão cair. Perguntas de português, inglês e específicas da área da sua engenharia. E nada mais. Muitos de vocês devem conhecer aí concursos como da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Que são concursos aí grandes, bem conhecidos. Porém, são concursos aí com edital muito extenso. Você tem aí 10, 12, 15 matérias para você estudar e matérias que você não tem contato na faculdade. Por isso, você tem uma maior dificuldade para começar os seus estudos. Enquanto na Transpetro, você tem somente a matéria específica de engenharia que você viu na faculdade e português e inglês. E por isso, o edital da Transpetro é muito mais enxuto comparado a esses outros concursos. Tá bom? Uma outra oportunidade aí é o cadastro de E0. E essa oportunidade é para você que está no meio da faculdade e ainda não tem previsão de se formar ainda esse ano. Se você está nessa posição, a minha sugestão é prestar esse concurso da Transpetro também. Por que, Weira? Porque você pode entrar no cadastro de reserva. E o cadastro de reserva são aqueles candidatos que são chamados após as vagas imediatas serem preenchidas. Ou seja, pode demorar aí um, dois, até três anos para você ser chamado no concurso. E até lá, quem sabe você já está formado e pode assumir a vaga e sair formado da faculdade com um emprego desse ganhando mais de 10 mil reais por mês. Um outro motivo aqui que justifica a Transpetro para os engenheiros serem a maior oportunidade desse ano, além do número de vagas, é também não ter pré-requisitos. Concursos militares, a gente sabe aí que, por lei, tem pré-requisitos de idade, de altura, psicofísico. Entretanto, na Transpetro você até tem um limite de idade, mas é somente de 75 anos. O que abre aí a porta para praticamente qualquer engenheiro prestar. Então, mesmo você aí sendo um engenheiro já pleno, sênior, você ainda pode prestar o concurso da Transpetro. E olha só, a Transpetro é uma excelente oportunidade, mas não adianta você ver a oportunidade e deixar ela passar. Você precisa começar a estudar, porque talvez um concurso como esse não se repita nos próximos anos. E você está diante de uma oportunidade gigantesca de entrar agora numa empresa como a Transpetro. E fica lá a vida toda. Se você quer começar a se preparar agora, você precisa se preparar com quem mais aprova em concurso de engenharia do país. E nós, aqui no Concurseiro 01, no ano passado, em 2022, teve ali o concurso com a prova da Petrobras. A gente abriu um preparatório focado para o concurso da Petrobras. E nós tínhamos 2% dos inscritos daquele ano. Entretanto, 10% dos aprovados do concurso da Petrobras foram nossos alunos. Então, de maneira geral, analisando friamente a estatística, você se preparando conosco, aumenta 5 vezes a sua chance de ser aprovado em um concurso como esse. Se você quer conhecer o nosso preparatório, eu vou deixar aqui embaixo o link da inscrição para você clicar e ver tudo o que a gente dá para você nessa preparação. E também, vou deixar aqui embaixo o material para você baixar e já ir se preparando para o concurso. Lá vai ter provas anteriores e os editais anteriores para você dar uma olhada como funciona esse concurso. Beleza? E também pode ficar à vontade e comentar aqui embaixo nesse vídeo. Assim, a gente pode tirar uma dúvida que você tenha e eu vou ter o maior prazer de responder. Beleza? Te vejo num próximo vídeo. Valeu e até mais!